Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Tenho que pegar o hábito de me apresentar, eu sou a Monique Alves e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, gente, no estilo vlog mesmo, que é a respeito de insiders, né gente? Tá na moda, é uma nova moda aí que tá surgindo, na verdade não é tão nova assim. E eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu tô vendo que as pessoas estão pegando absolutamente tudo o que insiders falam e transformando em notícia. E eu não falo só da nossa fanbase de Resident Evil não, mas eu vejo veículos muito grandes pegando qualquer vírgula que o insider fala e tomando como uma possível verdade e noticiando, e eu acho que não é bem por aí, sabe? Antes da gente começar a falar, gente, eu já vou avisando que esse vídeo não vai ter muita edição, tá? Eu quero fazer uma coisa mais simples, bem conversando mesmo com vocês. Eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o like, porque esse é um assunto bem importante, que tá muito em alta e também compartilha com seus amigos, principalmente aquele amigo que toda hora fala não, porque o fulano falou o que, três pontinhos aí, você completa com alguma informação relevante ou não, tá? Gente, nos anos 90, a gente também tinha insiders, sabia? Nos anos 90 a gente tinha. Só que assim, o insider antigamente, ele ganhava um termo um pouco diferente, era um pouco mais próximo da gente. Era aquele amigo que tinha um amigo cujo pai era um advogado que era da Capcom e trabalhava lá no Japão e lá no Japão já tinha o Playstation 9, enquanto a gente tava aqui no Playstation 1 ainda. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai se relacionar com essa história, porque quem nunca teve esse amigo, né, gente? Então esse amigo, ele sempre contava umas coisas assim, contava uns contos mirabolantes, umas histórias de pescador pra você. Não, porque olha, o meu amigo, ele tem um amigo que o pai dele é o advogado da Capcom e ele já jogou o Resident Evil um e-mail, ele tem uma cópia lá na casa dele e tal, com a Elsa, o jogo completo. Aí você fala, cara, mas não tem o jogo completo. Não, mas ele trabalha na Capcom, como que não? Porque você precisa colocar, primeiro, a imagem do seu amigo pra ficar mais próximo de você e, segundo, que ele é uma autoridade, ele tá numa posição de autoridade. Ele é um advogado da Capcom, ele não é qualquer pessoa. Quem também nunca teve aquela história, que até o pessoal da Devolver Digital zoou na conferência deles, aquela velha história do tio que trabalha na Capcom também. Eu tenho um amigo que o tio dele trabalha na Nintendo, trabalha na Capcom, trabalha na EA, trabalha não sei aonde. É ou não é verdade, gente? Então, assim, muitos desses insiders que estão aparecendo, gente, nada mais são do que pessoas palpiteiras e pessoas que querem ludibriar os outros também, gente. Olha, eu acho que, assim, hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. E mais fáceis de deixar a coisa crível. O que a gente mais vê é rumor de 4chan, de Reddit. Porque qualquer pessoa pode criar um e-mail, qualquer pessoa pode manipular uma imagem, qualquer pessoa pode escrever um texto em inglês, às vezes até com o inglês cagado, e falar assim, não, porque eu trabalho no Japão, desculpe meu inglês ruim, né? O forgive about my bad English, né? Que eles falam. Então, assim, recentemente eu recebi um e-mail, se vocês quiserem, eu posso tratar do tema desse e-mail, mas, basicamente, a pessoa falava um monte de coisas do Resident Evil Village, e era um e-mail muito estranho, assim, eu não vou falar o nome da pessoa, da pessoa que diz, né, que era esse nome dela, o nome dela, porque, como eu disse, hoje qualquer pessoa cria uma conta de e-mail, gente, criar conta de e-mail é de graça. E aí a pessoa colocou lá um monte de coisas e tava um e-mail, tipo, sabe aqueles e-mails cheios de número, assim? Tipo, eram duas letras e um monte de número, arroba gmail.com. Não é e-mail de empresa, não é e-mail de nada, inclusive, essa é uma dica também pra você tomar cuidado com golpes na internet. Esses e-mails, sempre olha ali, criptografia, por exemplo, fatura da net. Aí você vai ver, o endereço não é o da net. Eu acho que a melhor coisa é você sempre olhar como é que tá o endereço. Clica ali no endereço quando você receber esse tipo de e-mail, se não cair na caixa de spam, dá uma olhada se é do remetente que diz ser mesmo. Nesse caso do Insider, era óbvio que não era alguém, né, de dentro da Capcom, mas de acordo com ele, ele era amigo de alguém que trabalhou na Capcom por seis anos. É o amigo do amigo que a gente já falou anteriormente que, ó, nos anos 90, era muito comum, gente. E aí ele falou várias coisas muito interessantes, algumas já foram até ditas aí pela internet, pegou várias teorias da internet também. A impressão que eu tive é que a pessoa pegou várias teorias da internet pra tentar transformar em realidade e falou várias coisas óbvias também. Porque se você conhece um pouco de como a Capcom trabalha com os eventos e tudo, você tem uma certa margem de acerto. Como diz a história, né, gente? Até relógio parado acerta duas vezes. Então se você chutar um monte de coisa, é óbvio que alguma coisa você vai acertar. É tipo cartela de bingo, tipo telecena. E olha, vou dar uma dica pra vocês em relação aos insiders também, tá, gente? Geralmente, quando ele quer pegar a tua confiança, ele vai dizer uma coisa pra você que é uma coisa que você quer. É uma coisa que você tá querendo muito. Porque aí ele já te ganhou. Ele vai falar assim, olha, tal coisa é essa. Você fala, nossa, o insider falou que vai ser assim. Ele levanta a esperança em você. E aí você já fica, nossa, tal coisa vai acontecer. Aí eu, gente, calma, é bom demais pra ser verdade, né? Quando esmola demais, o santo desconfia. E você fica, não, mas, nossa, ele falou que ele é amigo de uma pessoa que trabalha na Capcom, que trabalhou na Capcom e tudo mais. E aí, ele já te ganhou porque você queria ouvir aquilo. Agora, quando começaram os rumores, gente, do Village, do Resident Evil 8, falando que era com o Ethan, as pessoas não acreditaram. Eu mesma não acreditei. Porque ninguém queria o Ethan de volta. Eu falava, não, que Ethan, para, você acha que a Capcom vai botar esse personagem que ninguém gostou de volta? Então, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, fica muito ligado. É igual aquelas ofertas de dinheiro fácil. Olha, o cara tá lá mostrando pra você. Olha, quanto eu já faturei hoje, só em vendas. O próximo milionário pode ser você. Compra o meu curso. Porque isso é esquema de pirâmide, isso é golpe. Muito cuidado, gente. É por isso que eu não tenho notificado tudo que os insiders falam. Até porque o que tá surgindo de insider, além do Dusky Golem, o próprio Dusky Golem, que é uma pessoa com quem eu converso no privado, ele conversa coisas comigo que eu não saio comentando com vocês porque eu não tenho como saber se é real. Porque de acordo com a fonte dele, eu não sei quem é a fonte dele. Então, assim, muitas coisas as pessoas pegam cada vírgula do que o Dusky Golem fala e ele, e as pessoas colocam como notícia. Tipo assim, nossa, essa vírgula que ele colocou soou como, nossa, tal coisa pode acontecer no Resident Evil. Parece que ele deu a entender. Então, assim, gente, vamos ter um pouco de senso crítico também porque, acima de qualquer coisa, rumor é rumor. Só vai ser confirmado quando a Kacon confirmar. Até então, até a Kacon abrir a boca dela e falar assim, ó, isso aqui é real. Até sair num trailer, até sair da boca da empresa. E eu tô falando da boca da empresa oficialmente, pelas redes sociais deles, pelo site oficial, por entrevista de produtor, é tudo especulação, gente. Sério. Por mais que o insider diga que ele conheça pessoas lá dentro, muitas vezes existe o famoso também quem conta um conto aumenta um ponto. E aí depois, eles falam que, ah, mudou no desenvolvimento, tal coisa mudou, daí, tipo, por isso que foi desmentido. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente também ter um senso crítico. Eu acho que não é porque os sites estão noticiando, mesmo que eles coloquem grandemente, assim, rumor no título ou não, mesmo que não coloque, sempre fica com o pezinho atrás se não tiver vindo da boca da própria empresa através dos seus canais oficiais. Canal do YouTube, rede social, site oficial, entrevista de portal grande, porque às vezes também a galera inventa entrevista. Hoje é muito fácil manipular, gente. Hoje é muito fácil você manipular uma, às vezes até uma imagem de uma conversa de Instagram, de uma, de uma, de um tweet. Então, assim, toma bastante cuidado com essas coisas. Você também precisa filtrar, joga no Google, vê se a pessoa que tá falando tem algum, é, alguma credibilidade também, porque, olha, eu não sei da onde tá nascendo tanto insider assim. E o que for relevante, é claro que eventualmente a gente vem trazendo. Eu dei uma pausa um pouco de trazer rumor, porque eu confesso pra vocês que eu tô um pouco cansada de rumor. Era pra gente ter tido as informações oficiais em agosto, a gente não teve, a gente vai ter agora em setembro na Tokyo Game Show. Inclusive, a gente vai fazer lives cobrindo os eventos da Capcom na Tokyo Game Show, vão ser aqui no YouTube. Eu vou colocar a programação certinha na descrição, pra você não se perder, já colocar lembrete no teu celular, alguma coisa assim, que é pra você não perder, marca na agenda. Porque vão ser lives oficiais da Capcom, que a gente vai cobrir, tá gente? Mas sério, tenham esse senso crítico, presta atenção, porque às vezes, às vezes a gente cria um hype em uma coisa que não existe, em uma coisa irreal. E eu acho que isso prejudica a gente também, porque a gente acaba criando hype em cima de uma coisa que não é real, e a gente se decepciona muito mais. Então, mesmo que aquele rumor esteja falando uma coisa que você quer muito ouvir, fica com o pé atrás, fica, opa, tá, mas quem tá falando isso? Eu tenho minhas fontes, eu já escutei outras coisas também, mas nem sempre eu trago, porque eu fico assim, opa, mas isso tá bom demais pra ser verdade. Tem coisa que eu tô esperando pra ver se vai se concretizar mesmo, gente. E inclusive, esse e-mail que eu recebi, vou contar pra vocês a última atualização. Fui responder a pessoa, porque na verdade ela ficou ofendida, porque eu falei, tá, mas como que você pode me dar uma prova de que eu posso acreditar em você? Eu quero provas, gente, quero imagens. Porque esse tipo de coisa é muito fácil fazer, qualquer um cria uma conta de e-mail, qualquer um inventa um monte de coisa, qualquer um pega as teorias da internet e transforma ali no e-mail, ou fica ligado no histórico da Capcom e pronto. E ele ficou bravo. Aí eu fui responder ele de novo, falando, não, mas olha, não sei o que, a pessoa deletou o e-mail. Mas olha só que coisa, não é verdade? Então, muito ligado, fiquem de olho aberto. Eu não tô falando pra você parar de seguir os insiders. Nossa, a mãe tá falando mal do Dusk Golem, gente, eu não tô falando mal do Dusk Golem. Ele é uma pessoa que eu considero até um amigo, porque a gente não fala só de Resident Evil, a gente fala sobre outras coisas da vida. Então, eu considero o Dusk uma pessoa bem bacana, assim. Mas, gente, eu vou ser muito honesta com vocês. Não é porque a pessoa é legal com você, ou que ela tá falando uma coisa que você quer escutar, que ela seja hiper confiável, que o caráter dela seja imaculado. Fiquem ligados, gente, porque na internet o que mais tem é golpe. O que mais tem é gente querendo se aparecer, mesmo que às custas de uma mentira, tá bom? Fica aqui esse meu apelo pra vocês, fica esse meu recado pra vocês, tá? E fiquem ligados aqui no Resident Evil Database, onde a gente tenta tratar ao máximo as informações da forma como elas devem ser tratadas. Se é rumor, é rumor. Se é oficial, é oficial. E às vezes eu tenho que dar esse puxão de orelha em vocês, mas é com amor, tá bom? Pra vocês não serem enganados, porque eu quero o bem de vocês, tá bom? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho